Olá, webespectadores, bom dia. Vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir hoje no Jornal de Itajubá. Bairro da Piedade é o primeiro de Itajubá com 100% de iluminação pública em LED. E a Prefeitura de Itajubá reforça compromisso de responsabilidade financeira. Obras na Avenida Perimetral geram transtornos para usuários e comerciantes. Em Pouso Alegre, pedreiro morre após ser soterrado por muro que desabou em uma obra no centro de Alfenas. Este é o Jornal de Itajubá, que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. E você assiste a TV Itajubá através do YouTube, através do Facebook, também através do aplicativo TV Itajubá ou através do site. Não percam, eu estarei aguardando vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto